Olá alunos do oitavo ano e alunas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos agora falar um pouquinho da nossa atividade, aqui temos o nosso roteiro, tá aí a imagem para vocês também, do nosso roteiro da nossa escola que a Gisele entregou. Então aqui turma, temos a P2 de arte. O que pedir na P2 de arte? O aluno, aluna deverá pintar uma tela, 20 por 30, o tamanho da tela, essa tela foi solicitada na lista do material, todo mundo lembra, essa lista de material foi solicitada quando vocês receberam lá no início do ano, tinha o pedido da tela 20 por 30. Então agora vamos realizar a nossa atividade, que será a nossa P2 de arte, quer dizer, o aluno terá que fazer, escolher uma obra de arte, tá? E dessa obra de arte, esse aluno vai criar, vai fazer a sua releitura. Vamos dizer que você vai escolher a obra da Mona Lisa, né? O Grito, Giraçóis, você pode escolher uma obra, uma outra obra de um outro artista, que eu não estou falando aqui de Van Gogh, Romero Brito, tem vários artistas, existem várias obras, cada aluno se identifica com um tipo de obra que gosta, né? Mais daquela ou de outra obra, vocês deverão escolher uma obra e dessa obra de arte você vai criar uma releitura, releitura. Você vai fazer uma mudança no desenho, naquela imagem ali, daquela arte, daquele artista ali, daquela imagem original, daquela arte original. Você vai criar uma outra arte, só que você vai acrescentar algumas coisas. Lembra que eu expliquei para vocês na matéria, falamos sobre essas obras que tem a obra original, tem a releitura, tá? Então aqui vocês irão fazer a mesma coisa na tela de vocês, na tela que vocês ali estão tudo preparados para realizar a atividade. Cuidado na hora de realizar a atividade, desenhar na tela, tá? Quando for utilizar o lápis, cuidado para não furar, não aperta o lápis, a ponta do lápis, do que você está utilizando ali, o seu grafite ali na tela, porque depois se você precisar apagar, você tem como apagar. Primeiro desenha tudo bem direitinho, com calma. Eu sei que vocês são muito criativos aí, vocês irão fazer coisas maravilhosas, desenhos maravilhosos e depois vocês irão dar, vou colocar a cor na imagem, colorir, tá? Você vai escolher o material que você vai utilizar para colorir ali a sua tela, tá? Então, prestem muita atenção na hora que for fazer, cuidado, tá? Mas depois de pronto, prestem atenção, tem que tirar a foto, enviar essa foto para o meu WhatsApp, que todo mundo tem aí, né? O meu número, envia foto de tudo pronto. Ah, quero enviar foto do meu trabalho logo do início até o fim. Pode também, vocês irão decidir como irão enviar essa foto. Depois, entregar a tela na escola, dia 5 do 10, entregar a tela na escola, tá? Entregar a Gisele. Façam com muito cuidado, muito carinho, muito capricho e muita criatividade, tá? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Tchau, beijos!